O que o senhor acha em relação à acusação de que o presidente Jair Bolsonaro também é um corrupto? O senhor acha que ele é corrupto ou não? As denúncias que têm relacionadas a ele, teve essas tentativas de compra dentro do governo, das vacinas, tem a história da rachadinha, que talvez até tenha uma CPI da rachadinha. Como é que o senhor vê a questão da corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro e o governo dele? Eu não posso fazer uma acusação clara de corrupção ao presidente porque seria incorreta. Tecnicamente, corrupção vai muito além dos crimes que estão ali com o nome de corrupção no Código Penal. Corrupção é uma quebra da confiança que o Estado dá a um agente público. E, nesse sentido, rachadinha é corrupção. Então, nós podemos dizer que nós temos indícios sérios de corrupção nos gabinetes dos filhos do presidente e do próprio presidente enquanto deputado federal. E nós também temos indícios sérios, veementes, de corrupção no governo Bolsonaro. Agora, essas investigações precisam ser aprofundadas. Porque, se o presidente quer se livrar dessas dúvidas, a única forma de se fazer isso é com investigações sérias. O senhor acha que um dia o presidente Bolsonaro vai ser preso? Porque ele fala que nunca vai ser preso, né? E esse tem sido um assunto depois do relatório final da CPI. O senhor acredita que ele vá ser preso? Como eu não acredito que poderosos sejam punidos no Brasil, efetivamente, vai ser dado um jeito de não se punir Jair Bolsonaro. Mas eu acredito que ele mereceria ser preso efetivamente. Daí? Entrada porque eu vou falar. E, então, o autor, eu vou falar bem. Eu vou falar isso mesmo. E a gente pensar que, né?